O que acontece se na balada fica na balada? A turma tá sabendo, ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo O que acontece se na balada fica na balada? A turma tá sabendo, ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa, fui dormir cedo com saudade do meu bem